Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa Express, o Biblioteca sobre Mércia. E hoje vamos tratar de um livro novo, algo que não é nem de nenhuma editora relativamente pequena, muito pelo contrário, algo estranho até no canal. Nós costumamos, em geral, tratar de obras mais obscuras que só são encontradas em C. A obra em questão é A Origem, lançada pela Comic Zone, mês passado, eu acho, de Marc-Antoine Mathieu. O título, ou o que seria, a minha inversão do subtítulo, o subtítulo é Július Correntin, aqui é Fá, Prisioneiro dos Sonhos. É uma obra muito importante, vencedora de alguns prêmios, e ela tem uma estrutura muito interessante que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Na apresentação, no vídeo de apresentação, essa obra, como eu disse, ela é novíssima, embora uma loja de livros usados tenha uma função importante. Então, de certa forma, se conecta com a nossa proposta aqui do Biblioteca Submersa. Evidentemente, não ganho nada de bilionário, então não vou colocar o link da Amazon, mas vou colocar o link do vídeo original de anúncio da HQ pelo editor da Comic Zone. Bom, é uma HQ francesa, se não me engano lançada originalmente nos anos 80, 90, na verdade, 1990, e trata de, digamos assim, é engraçado porque o próprio editor, ele mencionou que é uma obra difícil de você fazer uma descrição sem dar spoiler da essência da obra e, digamos assim, validar a experiência, né, de descoberta dessa essência. Eu concordo em partes com esse editor, né, eu acho que, assim, a obra realmente tem uma característica muito peculiar, interna, na verdade, quase uma teoria, essa teoria se baseia numa estrutura narrativa muito instigante, muito rica, que tem uma história antiga, né, na literatura que eu vou comentar mais, mais pra frente, só que ela é impossível de dar um spoiler, na verdade, porque quando você se aproxima da essência dela, digamos, do momento central dessa HQ, você precisa tentar traduzir numa linguagem oral, né, numa linguagem de, digamos assim, relato oral, uma estrutura visual e física da HQ que é muito difícil de traduzir, então isso faz com que, digamos assim, o relato oral não consiga nem de perto o efeito da da leitura da HQ, na verdade, da experiência da HQ, e isso é um elogio, porque é uma obra que tem esse tipo de possibilidade, ela é muito, muito especial, o efeito dela é muito interessante, né. Mas o que trata, mais ou menos, a obra? Bom, é desse rapaz, né, o Julius Kohantan Akefa, que é uma espécie de funcionário de um ministério, ministério do humor, né, e ele faz uma descoberta, um belo dia, que se conecta com esse efeito central que eu mencionei, e ele mora numa Paris superpovoada, né, que lembra tanto o Silent Green, né, o filme, quanto alguns contos do Balor sobre superpopulação, e tudo mais. Mas o que seria essa estrutura central, então, que eu já comentei algumas vezes, e que é o que faz essa obra ter essa natureza tão própria, tão única? Essa estrutura central foi identificada especialmente pelo André Gitte, no início do século XX, século XX, ela tem uma fortuna grande no século XX, e tanto analítica quanto em criação literária, e a origem dela é curiosa, e essa origem dela é da numismática, né, tanto da técnica ou tecnologia, quanto da ciência, em torno das moedas, né. E que tecnologia é essa? É, na verdade, que técnica, né, que efeito é esse? É o mise en a bim, em francês, né, que seria esse criar no abismo, né, a partir de um abismo. Eu falei que veio da numismática, mas como é que seria isso? É que existe um efeito na numismática, em que, na moeda, enfim, na... naquele registro material, é possível reproduzir alguns elementos, ou o elemento central da moeda, num... do papel, ou da moeda em si, né, num pedaço, né, dessa representação gráfica. Então, é como se a moeda tivesse representado também num espaço menor dentro da própria moeda, não é? Como você trabalha com efígios, com esse tipo de representação de personalidades, ou de elementos cotidianos nas moedas, isso é possível? É... e o Gide percebeu que existem narrativas que trabalham isso, tanto o Gide quanto o Doró, aliás. E como seria isso? Seria uma narrativa inserida num todo narrativo, no qual você teria uma reprodução da própria história. Não exatamente... E aí que tá. Esse que é o ponto mais interessante. Não uma reprodução exata da própria história, mas um efeito de espelhamento, que pode ter muitas características muito complexas. O Tudorov, ele mencionou, por exemplo, a... Uma noite, das mil e uma noites, em que a Shirazade, ela contaria uma história de uma moça que, para sobreviver a um... Um imperador, enfim, né? A um monarca louco que mata, no outro dia, suas esposas, precisa contar uma história. Ou seja, uma das noites é exatamente o resumo da atividade que ela toma todas as noites. Isso é o Mizanabim, né? Um exemplo extremamente sofisticado de Mizanabim aparece também, por exemplo, no poema Ergolan, de Jorge Luiz Borges. Nesse poema, nós temos um final do poema. O poema trata basicamente do fato de que o criador, ele olha com horror a criatura, porque a criatura, né, gerada ali pelo intelecto do criador, não corresponde exatamente àquilo que o criador esperava. Então, essa criatura, ela é defeituosa, ela é pavorosa, de certa forma, no sentido que ela carrega muita coisa do criador, mas ela tem uma série de defeitos que o criador não conseguiu resolver. O golem do Rabino Leve, né, em Praga, é exatamente isso. E no final, Borges cria um espelhamento em que Deus, olhando o homem, que seria o Rabino, pensa exatamente a mesma coisa. Então, é um Mizanabim extremamente sofisticado, que não está numa reprodução exata dentro do poema, né, mas está numa espécie de explosão, né, de expansão da percepção do personagem que, digamos assim, espelha a percepção do divino em relação a nós mesmos. E a origem vai mais ou menos no caminho borgiana, né. Existe um determinado momento em que a narrativa, ela explode a si mesma e ela se transforma numa espécie de referência de si mesma, mas uma referência dentro daquilo que você já leu e já conheceu da própria narrativa. É muito interessante esse efeito, né, e é o puro Mizanabimi, porque existe até a representação gráfica reproduzida, igual na numismática, né. É uma espécie de poética do Mizanabimi, a origem, e que trabalha, a própria história trabalha com essa ideia de origem, que não existe no mundo do Akefak, e que eles vão descobrindo mais ou menos o que é a origem, né. Digamos assim, esse termo que existe no nosso mundo, não existe no mundo dele. Então, é uma história extraordinária. Como eu falei, é uma experiência, né. Não é simplesmente uma, como o poema do Borges, né, não é uma narrativa simplesmente em que você analisa os elementos bem conseguidos, analisa os problemas estruturais. Não, ela é uma narrativa pensada para que o leitor tenha uma experiência diante dela. Uma experiência que ele não vai conseguir em outras narrativas, né. Então, é tudo muito bem. Existe uma arquitetura visual e narrativa na trama muito, muito bem feita, e que salta aos olhos do leitor, né. É fascinante como um efeito, no fim, assim, no limite, o Mizanabimi final, ele é um efeito muito simples. Na verdade, é uma série de efeitos a partir de determinado ponto da leitura. E essa série de efeitos são extremamente simples. Muito simples mesmo. Mas o impacto deles é inacreditável, tendo em conta quão simples é a obtenção desse efeito. Enfim, é uma obra brilhante. É uma obra que dá para se discutir muito, como eu falei, a estrutura da narrativa a partir desses espelhamentos, dessas possibilidades de você tornar a narrativa um abismo, né. Você se abismar na narrativa. E é uma demonstração, né, de como algumas artes narrativas, elas têm uma maturidade muito grande. É o caso dos quadrinhos, né. O Watchmen, né, é visto assim também, mas ainda é possível adaptar o Watchmen à temática. Embora não seja possível adaptar os efeitos narrativos que o Moore e o desenhista, né, conseguem em termos gráficos, a temática ainda é passiva da educação. A origem, nem isso. Como eu falei, existe um ponto central que passa pela estruturação da própria, digamos assim, grafismo, né, da história em quadrinhos no formato livro, que você está, digamos assim, folheando num espelhamento com a própria realidade, que você não tem como reproduzir de outras formas sem ter que traduzir esse elemento central. E essa tradução vai perder o efeito principal dela, que não é só uma teoria, é uma técnica. Então, obra brilhante, aconselho, recomendo. Jules Correntin, que é FAC, Prisioneiro dos Sonhos, a origem de Marc-Antoine Mathieu. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.